Qual a diferença entre suplementação mineral, proteica e energética? Gente, essa pergunta surge bastante, apesar da gente ter aulas fantásticas sobre isso. O mineral é o nível mais baixo, é um produto que ele vai comer em torno de 80 gramas por dia. Nas fêmeas, vai comer 100 gramas, 150 gramas por dia. É um produto de baixo consumo, ele não tem auxílio na digestibilidade do capim, ele não vai desenvolver essa digestibilidade do capim, e ele vai fazer com que as funções vitais do animal funcionem normalmente, tá? Esse é o caso do mineral. O suplemento proteico, ele vai fazer tudo que o mineral faz, então primeira coisa de tudo, tirem da cabeça que suplemento mineral proteico, eu tenho que botar um mineral do lado, não tem, tá? Por mais que tenha muita gente que põe, mas eles põem às vezes para o animal não se estressar tanto, quando põe uma ração no coxo, aí deixa o mineralzinho do lado, porque o animal gosta da sensação de lamber o sal, e ele não trava consumo se você colocar em locais diferentes, tá? Confinamento, eu já vi demais o pessoal usar isso, e eu não tenho nada contra, tá? Já fui descascado por causa disso, mas não tem nada contra o cara fazer um confinamento e botar um coxo de sal branco lá no fundo, tá? Não tem problema, isso é um negócio que acontece. Mas, por questão de suprir os minerais que o animal precisa, não é necessário, tá? Não é necessário, o proteico tem tudo que o mineral tem. E, quando você usa o proteico com tudo que o mineral tem, você consegue levar um sistema de produção bastante eficiente, tá bom? Bastante eficiente mesmo. Você consegue, através de um consumo de 0,1% de peso vivo, que é o consumo do mineral proteico, melhorar a digestibilidade do capim. Você está com o animal consumindo um capim lignificado, um capim seco, ou até mesmo um capim bom. É normal, o capim de boa qualidade já tem uma digestibilidade baixa, comparado, por exemplo, com uma ração. Ele melhora essa digestibilidade. Gente, se já melhora a digestibilidade na seca, faz um animal que ia perder peso, passar a ganhar 250 gramas por dia, imagina nas águas que o animal ia ganhar 700 gramas por dia, no proteico, ou melhor, na seca, o animal ia ganhar 250 gramas por dia, nas águas ele ganha 700 gramas por dia. Então, tudo isso são melhorias grandes. Por quê? Porque quanto mais você melhora a qualidade do nutriente base, mais você consegue desenvolver o sistema de produção. A base é o quê? O capim. Melhorou a qualidade do capim, você tem uma melhora no resultado como um todo. Eu falo para todo mundo, gente, você precisa de capim de boa qualidade. É o principal ingrediente. Produtor que tem capim top na fazenda, na fazenda inteira, não é aquele produtor que fica reclamando da vida, ah, que o mercado isso, mercado aquilo, ah, que o suplemento que eu compro está mudando a formulação. Não, não tem nada disso. É os que menos reclamam. E a suplementação energética, que é a próxima, é a suplementação a partir de 0,2% do peso vivo, estica aí até 0,6% do peso vivo, acima disso, já é a ração. É muito tênue a linha que divide o energético da ração, tá? Mas o suplemento energético, ele faz tudo que o mineral e que o proteico fazem, ou seja, melhora a digestibilidade do capim, e ainda assim ela evolui mais com fornecimento extra de energia para os animais. Então, fornecimento extra de energia para os animais é um, ele é muito bom para melhorar ganho de peso. E olha que é pouquinha coisa que você adiciona de energia. Ou seja, se você está no 0,2%, você ainda depende de quase 2% do peso vivo ser pasto. E o pasto tem que ser um pasto bacana, tá bom? Quanto mais cai a qualidade do pasto, mais cai o desempenho do animal também. Bem...